E a Câmara dos Deputados realizou nesta terça-feira a entrega da premiação do sexto concurso sobre a lei Maria da Penha. A lei que foi sancionada há exatos 12 anos criou mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher. Anualmente a Secretaria da Mulher, que é composta por deputadas da bancada feminina da Câmara, escolhe um tema para incentivar a discussão sobre a violência contra a mulher entre jovens de diferentes comunidades e grupos sociais. O tema escolhido este ano foi o empoderamento feminino como mecanismo de superação da violência. O concurso premiou ilustrações amadoras e profissionais que melhor traduziram esse conceito. Eu acho que é super importante utilizar a ilustração, que é uma forma didática, acessível, o fator visual, algo que você vê, a imagem você entende, é muito importante. Então, juntar essa problemática e utilizar a ilustração para trazer a importância da lei. Da mesma forma que as diversas linguagens artísticas, como o cinema, a música e outras, que ao longo dos séculos, de certa forma, construir uma cultura machista, às vezes até de desrespeito à mulher, de exploração da mulher, da mesma forma, através da arte, essa cultura poderá ser desconstruída. A gente tem o objetivo de levar essas ilustrações para dentro das escolas, para dentro das universidades, para que a gente possa fazer uma divulgação maior, porque o sentimento final é o empoderamento da mulher. E com isso, dentro desses locais educacionais, eu acho que é o local adequado para que essas ilustrações sejam bem realizadas e bem aceitas e divulgadas.